Um grande abraço para você ligado em todo o Brasil aqui no Canal Campeão. Imagens da Arena Suzano em São Paulo, segundo amistoso de vôleibol feminino entre Brasil e Argentina. Para você curtir conosco a partir de agora, seleção brasileira se preparando para as disputas do Campeonato Sul-Americano, ainda no final desse mês, e da Copa do Mundo no Japão no mês de setembro. O Brasil que no último domingo venceu a seleção da Argentina por 3-7 a 0, contando com o retorno de jogadoras importantes como a Sheila, a Fabiana, a Camila Bright, as três que desde 2016 não vestiam a camisa da seleção brasileira. Expectativa grande para mais uma boa atuação da nossa seleção, jogando em Suzano, uma cidade que é apaixonada pelo vôleibol. A Argentina que veio aqui para o nosso país com uma equipe que não é a equipe principal, a Argentina que vem da conquista da medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, mas preserva as suas jogadoras para as disputas também do Campeonato Sul-Americano e da Copa do Mundo. É uma equipe alternativa essa equipe da Argentina. O Brasil está jogando com a Macris como levantadora, a Bia central e a Drusila, ponteira. A outra ponteira é a Amanda, número 7, a segunda central Mara e a oposta é a Lorene. Na posição de Líbero sai jogando a Leia e aí as opções do José Roberto Guimarães. A Argentina vem à quadra com a levantadora Martinelli, Farriol, central e a Reynoso, ponteira. A segunda ponteira é a Verázio, a Verardo, a segunda central e a oposta, a Tosi. Boa jogadora, inclusive, a Ana e Tosi. E a Líbero hoje é a Martínez. No último domingo, a Líbero foi a Castro. Equipe comandada pelo Guilherme Cáceres, que é o auxiliar do Hernán Ferraro, treinador da seleção argentina. A gente confirma para você a dupla de arbitragem. Sendo apresentada no ginásio nesse momento, esse é o Rafael de Souza Lino, que é o segundo afro. E à direita, o Gedial de Carvalho, que é o primeiro afro. Aliás, o Rafael Lino será o primeiro afro, o Gedial de Carvalho, o afro de baixo. Portanto, está aí a confirmação da dupla de arbitragem. Repetindo, o Rafael de Souza Lino, o afro de cima e o Gedial de Carvalho, o segundo afro, o afro de baixo. Você participa da nossa transmissão, hashtag Vôlei no EsporteV. Vem interagir comigo, com a Fabi, através do Twitter. Já estão conosco o Adão Donizete, a Ana Santos, também a Mila Esteves, o Léo Dorta, o Fabiano Diomo, o Adain Costa. Muito obrigado pelas mensagens, pela companhia. A gente vai acompanhar a chegada das jogadoras brasileiras na quadra. O Brasil e a Argentina já enquadram. Vamos para o início do primeiro sete, a Arena Suzano, linda mais uma vez, inaugurada em 5 de julho de 2018. Recebeu 5 mil espectadores no último domingo na vitória brasileira por 3-7 a 0. Repetindo, naquela oportunidade, a Amanda foi a maior pontuadora do Brasil, com 10 acertos. Está aí a Amanda no detalhe. Ela que está retornando ao Sesc Rio de Janeiro. Ela que chegou na equipe carioca com 16 anos de idade apenas, a Amanda. E por lá, permaneceu por 10 anos conquistando 8 títulos da Superliga. A Amanda, que nasceu no Recife, completou recentemente 31 anos de idade. Vamos então para o início do primeiro sete, está no saque a Macris. O torcedor se agita. No saque da Macris começam as emoções de Brasil e Argentina. Sacou para fora a Macris, o primeiro ponto é argentino. Vai para o saque agora central, Paula Verardo. O MEP 80, 22 anos, jogou as últimas três temporadas no River Plate. Ela saca flutuante, saca na rede, tudo igual 1 a 1, um erro de saque para cada lado. É a vez da Drusilla, com 1,83m, 23 anos. Saca para cima da Martínez, Martinelli levanta, Verásio na entrada de rede e fica no bloqueio. Já funciona o paredão brasileiro, o Brasil passa à frente. O José Roberto tinha falado desde o primeiro confronto diante desse time argentino, a importância do sistema defensivo. O saque, bloqueio e a defesa. A gente já pontuou bem ali com a Lorene, fazendo o primeiro ponto de bloqueio. Mais um saque da Drusilla, recepção ruim da Reynoso. Martínez buscou, Verásio a meia força. Defesa da Drusilla, Amanda de Manchete. Lorene está afastada da rede, atacou na diagonal. Defesa da Reynoso, Verásio, bloqueio para cima dela. Martínez cobre, saída de rede agora. Tosi, defendeu uma crise na diagonal. Leia levanta de Manchete, a bola está espetada. Lorene larga, primeiro grande rali do jogo. Vem Verásio na entrada de rede, bloqueada mais uma vez. Funcionando muito bem o bloqueio brasileiro para cima da Verásio. Verásio que foi bem no último domingo, agora já recebendo uma marcação especial. Segundo ponto de bloqueio da seleção brasileira. Esse time da Argentina, né Bruno? Já falamos nisso, a transmissão é um time B. É um time que praticamente não jogou meninas muito jovens. Mais um saque da Drusilla. Martinelli com o passe na mão. Farriol pelo meio, não definiu. Contra-ataque brasileiro. Vem Amanda. Bate no bloqueio, vai embora. Quarto ponto, Brasil. Amanda explorando o bloqueio da Ana Itozzi. Bom começo da seleção brasileira. Mais um saque da Drusilla. Recepção da Reynoso na mão da Martinelli. Farriol pelo meio, Macris põe para o alto. Drusilla chega. Lorene dá um tapa na bola e joga para fora. Segundo ponto da Argentina. Dois pontos da Argentina em erros da seleção brasileira. E que início do time brasileiro. Muito bem posicionado ali no sistema de defesa. Tocando em todas as bolas. Intimidando aí esse jovem time argentino. Aí a Macris no detalhe. Vai para o saque. A Tozzi. Mais um erro de saque da seleção argentina. Quinto ponto do Brasil. Esse time da Argentina sabe que precisa forçar esse fundamento saque. Por isso que ele já comete dois erros nesse início. Porque se o Brasil jogar com essa recepção na mão, fica complicado parar a seleção brasileira. Comentários da Fabi aqui no Canal Campeão. Vai para o saque Amara. Nasceu em Sabinópolis, Minas Gerais. Será jogadora do Osasco. Bom, bom! Saque da Amara. Com uma dose de sorte. É verdade. A bola pega na rede. Esse do Brasil. Esse da Amara. Nesse ângulo longitudinal, você revê o ponto de saque da Amara. Já tem pedido de tempo do Guilhermo Cáceres. Com seis para o Brasil, dois para a Argentina. Seleção brasileira que tem o sul-americano começando no dia 28 de agosto. Indo até o dia 1º de setembro em Carramarca, no Peru. Brasil e Peru. As únicas duas seleções que conquistaram essa competição. Será a 33ª edição do Campeonato Sul-Americano. E o Brasil indo em busca do 21º título. Sacando mais uma vez a Amara. Recepção da Verázio. Martinelli. Saída de rede. Vem Tose para atacar na diagonal. Demorou demais o Rafael Lino para fazer a marcação. E marcou a bola fora. Acho que ele ficou na dúvida, Bruno. Se a bola tinha tocado na Macri. Acho que foi essa a dúvida. Porque a bola foi realmente fora. E você falou de sul-americano, né, Bruno? Expectativa lá no alto para essa competição. E não sei se essa bola foi dentro, hein? Nossas câmeras aqui não deixaram passar a bola dentro. Mais um saco da Amara. Recepção da Reynoso. Verázio na entrada de rede. Grande defesa da Drusilla. Amanda bate no bloqueio. Ponto do Brasil. Teve toque na rede da Fariol. O Brasil aproveita mais um contra-ataque. Abre 8 a 2. Só concluindo aqui o raciocínio, Bruno. Tem relação ao sul-americano. Porque a gente tem a Colômbia, que foi finalista dos últimos ovos pan-americanos. A Argentina, que foi bronze. Ou seja, todo mundo aí vai tentar dificultar essa vida aí de Brasil. E Peru, que foram os únicos ganhadores dos campeonatos sul-americanos. Recepção da Reynoso. Martinelli no levantamento. Tosi na paralela. Mais um erro da Argentina. Brasil abre 9 a 2. É uma situação bem parecida com a do último domingo. O Brasil começou vencendo por 25 a 8. E já vai disparando no placar. Existe uma diferença técnica muito boa. Um time muito jovem, como eu disse. Meninas até de baixas estaturas. O Roberto, inclusive, falou sobre isso. No primeiro confronto, em relação ao bloqueio. São meninas mais técnicas. Muitos jogaram, inclusive, o Campeonato Mundial Sub-20. Aconteceu há pouco no Egito. Diga, Alexandre Oliveira. Teve uma alteração na equipe da Argentina. Número 5, Salinas. Entre o lugar da número 4, Tosi. A 1, Florencia Tosi. O Viviano Cáceres, técnico da Argentina. Ele fez várias modificações nessa equipe titular. Em relação ao time que jogou contra o Brasil no último domingo. A única posição que ele não consegue mexer é na levantadora. Que ele só trouxe a Martinelli aqui para o Brasil. Macris para a Lorene. Solta o braço. Mais um ponto do Brasil. Décimo ponto brasileiro com o Lorene. Hashtag vôlei no Escort TV. Divina Marques, Marcelino Prestes, Érica Maria, Delaine Conte, Renan de Amorim, Juninho Guedes, Carolina Osman, Pedro Neves Batista, Evandro Oliveira. Todos por aqui. Sacou a Lorene. Sacou muito bem. Essa bola não volta. E o Brasil vai disparando cada vez mais. Abre 11 a 3. Que temporada da Lorene com essa camisa da seleção brasileira. É a primeira a pontuar em todos os fundamentos. Saque, ataque, bloqueio. Olha, vestiu muito bem a camisa da nossa seleção oposta a Lorene. Já tem três pontos na partida a Lorene. Sacando mais uma vez. Para cima da Verazio. Martinelli com o passe na mão. Farriol larga. Leia numa cobertura espetacular. A bola volta de graça. Martinelli repete para Farriol. Bate no bloqueio. Martinelli agora joga na entrada de rede. Reynoso. Reynoso que começou no banco. O jogo do último domingo foi muito bem. Não à toa, Fabi. Titular na partida de hoje. Foi muito bem no jogo. Uma jogadora técnica. O Zé Roberto falou, inclusive, em alguns pedidos de tempo em relação. Vê que ela tem consciência do que está fazendo. Ataque na pequena diagonal. Não enfrentando o goleiro brasileiro. Reynoso tem 1,76m, 23 anos. Mais um erro de saque da Argentina. A decepção do Guilhermo Cáceres. Vai para o saque agora a Amanda. Saque acelerado da Amanda para cima da Reynoso. Martinelli na pipe. Ataque da Salinas. E a bola não passa. Erro da Salinas. Décimo terceiro ponto brasileiro. São seis erros cometidos pela equipe argentina nesse início de primeiro set. A bola nem passou. Está com muita dificuldade no ataque. Por conta do bom bloqueio do Brasil. E bom posicionamento. No saque entrando muito bem. Bloqueio conseguindo fazer boas leituras do ataque argentino. Que belo saque da Amanda. Bem acelerado. Martinelli com Salinas. Largadinha. A Leia chegou. Amanda joga de graça. Martínez. Martinelli de segunda. Foi esperta agora a levantadora argentina. Quinto ponto. Para a seleção argentina. E você vê de novo. Não sei se essa bola pegou na quadra não. A Martinelli fez algumas bolas de segunda. Já no confronto passado. A defesa tem que ficar ligada ali. Saque da Martinelli. Mais um erro de saque da Argentina. Vai acumulando erros nesse fundamento. São quatro no total, Bruno. De 95 a 2017. Só deu o Brasil campeão sul-americano. Além dos 20 títulos do Brasil. Tem 12 vice-campeonatos. É impressionante, né? A hegemonia do Brasil nessa competição. Martinelli. Largadinha. E deu certo a largada agora da Verardo. Brasil que tem 11 medalhas de prata e não 12. Em sul-americanos, 12 medalhas de prata tem a seleção peruana. Último título do Peru no campeonato sul-americano foi em 93, ganhando o Brasil em Cusco. Com o saque da Reynoso. Macris com um passe na mão. China com o Mara. Mais um ponto do Brasil, décimo quinto nessa combinação que funcionou tão bem com a camisa do Minas na última temporada. Vai mexer aqui o Brasil. Vai mexer no Brasil, vai mexer no 5-1, fazia o Roberto Guimarães. Entraram o Roberto, aí chega, saíram o Lorena e o Macris. Chance pra gente ver, Fabi, mais uma vez, a Sheila em quadra. A Sheila que atua há três anos. Joga vôlei há três anos, né? Tá com a sede aí pra poder atuar. Ela que já tinha jogado na partida passada e entrado muito bem. Bom saque da Roberta, quebrando a recepção argentina. Verázio fica no bloqueio. Desce, Verázio. Terceiro ponto de bloqueio do time brasileiro, muito bem montado. O saque tá entrando muito bem. A Roberta faz um saque. A recepção chega nem na linha dos três, né? A bola de manchete. Complicado ali o bloqueio brasileiro, muito bem posicionado, Bruno. Terceiro ponto de bloqueio da seleção brasileira. Reynoso na recepção. Vem Salinas na saída de rede, bate no bloqueio. Salinas cobre, Martinelli levanta pra Verázio. Virou lá no teto do ginásio. Bola reta pra fora. Brasil abre 17 a 6 nesse momento. Você vê que o ataque argentino tá tentando, de alguma forma, fugir do bloqueio. Do que o ataque, a Sheila tira a mão. Olha pra atacante. Isso já é uma jogada conhecida da Sheila. Ela observa muito bem as atacantes. Percebendo que ia ser explorada, acabou tirando as mãos do bloqueio. Saiu a Verázio, entrou a Sória, número 10 na Argentina, Bruno. Obrigado, Alexandre Oliveira. Recepção da Reynoso não foi boa. Martínez é quem levanta. Olha aí a Sória na largada e tem bloqueio pra cima dela. Mara vai trancando a rede brasileira. Sorriso bonito da Sheila. Vai parar de novo o Guilherme Alcáceres. E você vê mais uma vez aqui no Canal Campeão. Bola empinada e a Mara, mão direita lá no alto. Já tem três pontos nesse fundamento. Muito bem, um bloqueio. Tá complicado, Bruno. A recepção não saindo nas mãos da levantadora argentina. Fica complicado, não é? Tá o treinador argentino. Ainda falando do torneio sul-americano, com exceção do Brasil, já garantido em Tóquio. Os quatro melhores times terão a oportunidade de disputar o pré-olímpico continental em 2020, valendo mais uma vaga para a Olimpíada de Tóquio no ano que vem. E a Roberta vai sacar mais uma vez. Sacando sempre pra cima da Reynoso, que se atrapalha novamente. Bola que volta de graça pra quadra brasileira. Leia, Roberta na entrada de rede. Drusilla joga pra fora, mas com desvio no bloqueio. Gedial tá pegando um toque ali, não sei se dá bola no bloqueio ou na rede da bloqueadora. Eu acho que dá um toque na rede, Bruno, porque a sensação é de que a bola não toca em ninguém, realmente, não. Boa passagem da Roberta pelo saque. Agora joga pra fora, mas tem muito crédito. Sétimo ponto da Argentina. Hashtag vôlei no Sport TV. Danilo Nizio, Leona Garkox, Cristiane Priscila, Nádia Pedrotti. Olha a bola da Drusilla. Aí o toque foi na rede, né? Elisete Vieira, Rodrigo Moura, Antônia Ferreira. Obrigado pela companhia. Recepção da Leia. Ataque da Drusilla na saída de rede. Vigésimo ponto do Brasil. A Argentina também não consegue fazer. Tirar algum proveito do seu saque. O Brasil tá tendo muita tranquilidade pra colocar essa bola no chão. E criando problemas pro adversário. Não tá funcionando a tática argentina pra esse primeiro sétimo. Recepção da Reynosa foi boa agora. Farrial pelo meio, grande. Defesa da Leia. Roberta de manchete. Largada da Amanda. A Argentina se atrapalha no sistema defensivo. Ela volta de graça. Drusilla na mão da Roberta pelo meio. Mara. Defesa da Martínez. Soria alivia o ataque. Mergulha a Leia pra defender. Cheio lá de manchete. Amanda tem bloqueio pra cima dela. Não foi aquele rali bem disputado, né, Fabi? Mas um rali longo e o ponto da Argentina. Erros técnicos de ambos os lados. Agora a Mandinha acabou fechando o olho. A bola que vem de trás, a bloqueadora, a central, né? A Farrial tava paradinha na frente dela. Mara pelo meio. Mara pelo meio. O vigésimo primeiro ponto brasileiro. E a atuação da Mara nesse primeiro set, Bruno. Já são seis pontos na partida. Tem três pontos de bloqueio. Um ponto de saque. Muito bem nesse primeiro set, nossa central Mara. Sem paciência com as argentinas a Mara. Vai pro saque a central brasileira. De 1,90m, 28 anos. Sacando na Reynoso. Martinelli. Pra Soria, na entrada de rede. Nono ponto da Argentina. Agostina Soria. 20 anos, 1,81m. Jogou as últimas quatro temporadas. Novela Sarsfield. Onde se desenvolveu. O Brasil fica a três pontos da vitória nesse primeiro set. Boa bola da Roberta. Uma boa combinação, recepção na mão. Ela consegue fazer a finta com a Bia. Você vê que a Farrial salta com a Bia. E a Amanda acaba ficando sozinha ali pra botar essa bola no chão. Hashtag vôlei no EsporteV. Andressa, Cláudio Fazio, Igor Medeiros, Luiz Fernando Pocente, Felipe Bix. Verácio voltou na Argentina. Informação do Alexandre Oliveira. Vai pro saque a Sheila. Pesou na linha a Sheila agora. Sheila que foi a melhor sacadora dos Jogos Olímpicos Londres 2012. Alussar aqui a Bianca Farriol. Sacando na Amanda. Roberta na China. Bia, largadinha. Cobertura da Verardo. Martinelli levanta de manchete. Reynoso, defesa da Drusilla. Roberta com a Amanda. Mais uma largada brasileira. E agora, toque na rede da Martinelli. São nove erros no total. O time argentino muito abaixo. O sete... Depois da impressão que deixou no final do confronto. Ela invadiu com o pé direito ali. A boa impressão que deixou no último sete, né? Contra a seleção brasileira no primeiro amistoso. A gente esperava um jogo mais duro da seleção argentina. Martinelli na maior distância para Reynoso. Tenta paralela, joga para fora. Set point para a seleção brasileira com 24 a 10. Sacando Amanda. Saca para fora. Ponto de graça para a Argentina ao décimo primeiro. Saque da levantadora Martinelli. Recepção da Leia perfeita na mão da Roberta. A China para a Bia. Grande defesa da Martínez. Essa bola volta de graça. Leia lá no fundo da quadra. Roberta repete para a Bia. Joga para fora. Mais um ponto argentino. A Bia também segue cometendo o erro. Sexto erro cometido pela seleção brasileira. Tentar diminuir um pouquinho isso. Independentemente do adversário que você está enfrentando. Pensar de forma coletiva. Pensar no time do Brasil. Saca mais uma vez a Martinelli. Leia entrega na mão da Roberta. Drusilla. Na paralela, vitória do Brasil. 25 para o Brasil. 12 para a Argentina. Vamos para um rápido intervalo. Você vai ver de novo aí o ponto da Drusilla. Lembrando que teremos a Copa do Mundo de Basquete. Começando no dia 31 de agosto. Brasil jogando na China. Esporte V. Somos todos campeões. De volta. Imagens da Arena Suzano em São Paulo. Você curtindo o amistoso de voleibol feminino entre Brasil e Argentina. No primeiro set, vitória da seleção brasileira pelo placar de 25 a 12. Torcedor está no clima. Está curtindo. Poder acompanhar de pertinho a nossa seleção. Dois pontos de saque do Brasil. Nenhum da Argentina. Em bloqueios 4 a 1 para o Brasil. Em pontos de ataque 7 a 4 para o Brasil. Em erros foram 12 da Argentina e 7 do Brasil. Vitória brasileira em pouco mais de 18 minutos para análise aqui da Fabi. No primeiro set, a gente viu a Mara como principal pontuadora com 6 pontos. O time da Argentina jogou muito abaixo. O principal pontuadora tem apenas 1. O time fez apenas 4 pontos em ataque. O time argentino não conseguiu fazer com que o seu saque funcionasse. A gente sabe. É sabido a diferença técnica. De experiência também entre essas duas equipes. O Brasil jogou muito bem o primeiro set. Mas me preocupa com a quantidade de erros. Um time que tem o maior controle da partida pode errar um pouquinho menos. A seleção cometeu 7 erros em jogadas que normalmente não comete. Óbvio que a gente sabe, como eu disse, dessa diferença. Mas a guarda tem que estar lá em cima. O Brasil tem que se preocupar, Bruno. Em aproveitar da melhor forma. Mesmo que a Argentina não tenha mandado o seu time principal para essa série de amistosos aqui no Brasil. Aproveitar da melhor forma. E fazer o seu trabalho bem feito. E dar dor de cabeça para o comandante da seleção. O que a gente falou da questão dos Jogos Olímpicos. Essa classificação antecipada. Está todo mundo na briga. Deixar boas impressões. Mesmo que em amistosos é sempre importante somar pontos. Nas suas performances, digamos assim. Para que essa briga até os Jogos Olímpicos de Tóquio seja dura e problemática. E um bom sentido para a nossa seleção. Início do segundo set no saque da Martinelli. Macris para a entrada de rede. Amanda solta o braço. Primeiro ponto é do Brasil. Que pancada da Amanda, hein? Paralela aberta. Foi para cima da Martinelli. Mais um bom trabalho da Macris ali. Fechando a mão praticamente sem bloqueio. Martinelli ficou preocupada com a Mara. No dia não teve muito trabalho para colocar essa bala para baixo, não. Anunciar que a Mara é a melhor bloqueadora da Superliga 16-17. Aí você está vendo a Lorene. Sacou a Mara. Martínez foi mal na recepção. E o Rafael Lino está dando invasão. Acabou se precipitando ali a Bia. Uma bola que certamente passaria. Mas a levantadora está no fundo. Olha lá na repetição. A Bia acaba se precipitando. A levantadora Martinelli foi tentar salvar ali a bola. E ela acabou cometendo a infração. Saque da Reynoso. Sacando na Amanda. Grande recepção da Amanda. Vem Lorene. Explorando o bloqueio da Verázio. Lorene no bloqueio simples da Verázio. Aí ficou fácil para a oposta brasileira. 23 anos. 1,87m tem a Lorene. Nasceu em Belo Horizonte. Vai jogar no São Paulo para o Eri. Recepção da Reynoso. Martinelli pelo meio. Verardo. Que defesa da Macris. A bola fica na quadra brasileira. Ponto de empate da Argentina. 2 a 2. Sacando Paula. Verardo. Bom saque para cima da Drusilla. Macris com Lorene. Que bancada da Lorene. O Brasil faz 3 a 2 no segundo set. Quinto ponto da Lorene na partida. Aproveitando essa chance de começar jogando. Já que a Tandara tinha começado a partida. Sentia um problema, um desconforto no pé. E é um dos desfalques ao lado da Fabiana e da Suellen. Para essa série de amistosos. Saque da Amanda. Recepção da Verazio. Na mão da Martinelli. Farriol pelo meio. Defesa da Amanda. Macris. Vem Lorene de novo. Defesa da Reynoso. Chegou a Martinelli. Passa de graça a Verazio. Lorene põe na mão da Macris. Drusilla na entrada de rede. Na diagonal. Boa bola da Drusilla. Brasil aproveitando mais um contra-ataque. Abre 2. E vantagem agora. Hashtag vôlei no Sport TV. Vinícius Ambrósio por aqui. A galera do vôlei Campo Grande de Campinas. Etienne Santana também conosco. Ana Luíza Dias. O Rodrigo Moura. A Nádia Pedrotti. Moisés Brito. Mais um saque acelerado da Amanda Martinelli. Com o Farriol. Com o off da Argentina. Farriol é uma jogadora de apenas 17 anos. Central. fez 18 agora, né? O Bruno está me falando aqui em off. Fez 18 anos no domingo, inclusive. Menina jovem. Aliás, o Mimí Sousa falou sobre isso também. A chance que essas meninas estão tendo de jogar contra bicampeões olímpicas nesses amistões. Bela combinação agora da Macris com a Bia na China. Quinto ponto brasileiro. Saca a Bia. Passa vem na mão da Martinelli. Verázio na entrada de rede. Bate no bloqueio. Cobertura da Martinelli. Vem Verázio de novo. Que defesa espetacular da Groscila. Amanda joga de graça. Farriol põe para o alto. Martinelli com Farriol no tempo esquerdo. A defesaça da Lorene está em jogo. Vem a Amanda do fundo. Grande rali agora. Martinelli. Reynoso larga. Tem triplo brasileiro na frente dela. A bola não cai. Verázio na entrada de rede. Largou. Bloqueada. Ela mesma cobre. Outro levantamento para o Verázio. Defesa da Amanda. Tentou a Lorene. Que belo ponto da Argentina agora. Muita luta. E um belo rali. Que rali espetacular. Primeira defesa ali da Druscila. Depois o bloqueio brasileiro trabalhando muito bem. Nessa última. A Lorene tenta recuperar para colocar do lado de lá. E a bola acaba não indo. 34 segundos de um bom rali. E agora vencido pelo time argentino. Amanda na recepção. Macris para a entrada de rede. Druscila. Para cima da Martínez. Sexto ponto do Brasil. A Martínez. Que é irmã do Ian Martínez. Que também defende a seleção argentina masculina. E será jogador do Sesc Rio de Janeiro. Na próxima temporada. Os irmãos Martínez. A Morena Martínez. E o Ian Martínez. Saque da Macris. Decepção da Verázio. Bola para Reynoso. Na entrada de rede. Defesa da Leia. Na diagonal. O Adruscila tenta chegar. Mas não consegue. Quinto ponto da Argentina. Que vai melhorando no jogo. Diga lá. Alexandre Oliveira. O vôlei argentino tem uma tradição. Dos filhos seguirem a profissão dos pais. Principalmente no vôlei. A Morena Martínez. E o Martínez. Que vai jogar no Rio de Janeiro. São filhos do Estevam Martínez. Que foi o da lista olímpica com a Argentina. Em 88. Na seleção argentina. Nos anos 90. Jogou no Brasil. No Palmeiras em 93. Foi vice-campeão brasileiro. E eu tive o prazer de jogar junto com o Martínez. E conheci a Morena Bebezinho. Ela dormia no colchonete da academia. É isso, né? Vida de atleta. Bacana, hein? Informação da Alexandre Oliveira. Martinelli com o passe na mão. Pipe para Salinas. Defesa da Leia. Grande defesa da Líbero brasileira. Amanda. Pontaço do Brasil. Oitavo ponto brasileiro. E lembrando, né? Nessa série de amistosos. Nós não temos as paradas técnicas, né? Tem muita gente perguntando aqui. Na hashtag vôlei no Sport TV. Vamos direto. Que é muito bom, né? Que dá mais dinâmica para os jogos. Que já é adotado aqui na nossa Superliga também. Martinelli. Soltando essa bola para Verardo. Tentou a largada. Ela pede um desvio ali no bloqueio. Mas o Rafael Lino. Confirma a bola fora. Não teve toque nenhum realmente não. A impressão que tinha, de repente, um desvio no bloqueio da Amanda. Mas não houve, não. E agora o Guilhermo Cáceres. Pé de tempo. Lembrando mais uma vez que o Brasil vai disputar a Copa do Mundo no Japão. Começando no dia 14 de setembro. O Brasil já virá a março. Muita seleção sérvia. Depois enfrenta a Argentina. Holanda, Quênia e Estados Unidos. Décima terceira edição da Copa do Mundo. Que tem China e Cuba como maiores vencedores. Quatro títulos cada. A Itália tem dois títulos. E Japão e a Rússia, incluindo o período da União Soviética, tem um título cada. O Brasil nunca conquistou a Copa do Mundo. Foi três vezes vice-campeão. E conquistou ainda uma medalha de bronze na Copa do Mundo. A seleção brasileira feminina. Sacou bem a Drusilla. Martinelli na entrada de rede. Reinosso amortece no bloqueio. Cobertura da Drusilla. Macris jogando com a Amanda. Largadinha da Amanda. Mergulhou a Martínez. Salvou. Bola que volta de graça. Lorene na mão da Macris. Amanda de novo. Bate no bloqueio. Quem cobriu agora foi a Macris. Drusilla. Que belo levantamento. E aí a Lorene ataca na pequena diagonal. Que capricho da Drusilla nesse levantamento, hein? Jogadora que atuou no voleibol de praia, né? Tem o domínio de todos os fundamentos. Olha só o levantamento da Drusilla agora. E manda sair, né, Bruno? Sai que sou eu, Mara. Sou eu que vou levantar. Bola vem paradinha, Fabi. Bola linda da Lorene. Belíssimo. Capricho da Drusilla e categoria pra colocar essa bola na pinta. Defesa da Leia. Bem posicionada na diagonal. Macris! Macris! Bola de craque. Essa bola de segunda de toque. Virou marca dela já. Qualquer chance que ela tem. Gosta de fazer esses pontinhos. É difícil pra defesa, Bruno. Porque ela tá de lado pra bola. Parece que ela vai fazer o levantamento pra Mara. É complicado se antecipar e prever o que vai fazer a Macris. Recepção da Reynoso. Ataque da Salinas. Na pipe. E ela conseguiu explorar ali o bloqueio. O bloqueio da Mara. Hashtag vôlei no EsporteV. Deudor Val Pereira por aqui. Também o Bruno Rocha. Lúcia Jobim. A Caroline. Também a Dayana. Rodrigo Moura. A Tamiris Bastos. A Malu de Goiânia. Também a Nelma Regina de Curitiba. Muito obrigado pelas mensagens. Recepção da Amanda. Macris levanta de manchete. Lorene solta o braço. Fabi, é o seguinte. Tem muita gente aqui na Hashtag que tá vendo o jogo e tá com um olho no jogo, um olho na novela. Então posso dizer que a Lorene, por enquanto, é a dona do pedaço, viu? É a dona do pedaço. Total, dona do pedaço, a Lorene. Muito bem. Ao lado da Mara. Eu diria que nós temos donas do pedaço. Lorene e a Mara, muito bem na partida. Doze para o Brasil, seis para a Argentina. Já que temos duas, né, Bruno? Sai na frente aqui. Boa, boa. Saque da Mara. Passe bem na mão da Martinelli. Saída de rede. Reynoso tentou a paralela, jogou pra fora. Mais um erro de ataque da seleção argentina. Aí a linha de recepção da Argentina, você viu no detalhe. Vai pra mais um Saque Amara. Sacando na Martínez. Martinelli pelo meio. Bola tava baixa ali pra Verardo. E o Brasil vai abrindo. Mais do que baixa a bola, realmente tava complicada. Pra conseguir atacar ali a Verardo, mas... O que é brasileiro muito bem posicionado. A banda ajudando bem a Bia, né? A recepção quando consegue sair na mão. Que não são muitas oportunidades que tem um time argentino. Tá tentando, a Martinelli tá tentando jogar com a central. Mas o bloqueio brasileiro tá muito ligado nessa partida. Entrou a Polanyes na Argentina, viu Bruno? 14. Obrigado ao Alexandre Oliveira. Marcela, saca mais uma vez a Mara. Martinelli pra Salinas. Belo ataque da Salinas na entrada de rede. Candela Salinas, 1,83m, 19 anos. Jogou as duas últimas temporadas no Boca Juniors, onde se desenvolveu. Em passagem pela seleção argentina de base. Jogadora que foi relacionada pra Liga das Nações em 2018, a Salinas. Sacou a Reynoso, pra cima da Amanda. Macris, tempo atrás. Bia bloqueada. A Bia conseguiu a cobertura. Bola que volta de graça pra quadra argentina. Martinelli, saída de rede. Verázio fica no bloqueio. Funciona o paredão brasileiro mais uma vez. Quinto ponto de bloqueio da seleção brasileira. Que teve paciência nessa jogada pra acreditar. E aí a Bia achando, parece que ela não vai chegar no bloqueio. Um pouco atrasada, mas ela vem muito bem. Ela compõe muito bem esse meio do bloqueio. Fazendo quinto ponto nesse fundamento pra seleção brasileira. Mais um pedido de tempo. Hashtag vôlei no EsporteV. Jackson Guimarães em Fortaleza. É, e agora o Guilherme Alcácer está cobrando aí a Martinelli a levanta-lura. O Aridam Fernandes também conosco. Muitas mensagens. A Adriana, o Leandro Teófilo. E é um belo ginásio de fato. A Arena Suzano. O torcedor brasileiro está aí acompanhando de pertinho. Isabel Farias interagindo conosco. Também a Juliana Maria de Abaeté. Sacando Roberta. Bom saque da Roberta. Martinelli de Manchete. Ataque da Salinas. E a Salinas consegue virar mais uma, hein? Agora pela saída de rede. Entrou muito bem a Salinas na partida. Vê que ela não tenta enfrentar o bloqueio, né? Ela foge do bloqueio. E vai pelo lado da Bia, que é uma das melhores bloqueadoras do time brasileiro. Mas se deu bem ali a Salinas. Recepção da Leia. Roberta na saída. Amanda. Ponto do Brasil. Décimo sexto ponto brasileiro. Amanda tem cinco pontos na partida. Está prontinha aí para sacar. Dezesseis, Brasil. Oito, Argentina. Sacou na Reynoso. Martinelli. Para Salinas. Toca no bloqueio. Leia. Conseguiu a cobertura. Mas aí a Bia não conseguiu chegar na sequência. Nono ponto da Argentina. Já tem quatro pontos a Salinas. É a principal pontuadora do time argentino. Entrou. Entrou muito bem na partida. Diga ali. Teve uma troca de líderes agora, né? A Leia deixa a quadra. E a Camila Bright assume a função. Recepção foi da Amanda. Roberta para a Sheila. Largadinha da Sheila. Ponto do Brasil. Ponto da Sheila. Na categoria. Cheirinha foi para... Consciente. Ele vê onde vai. A bola cai. Aliás, isso não falta para a nossa bicampeã olímpica. Categoria ela tem de sobra. 36 anos. 1,85m tem a Sheila. Sacou a Bia. Martinelli na pipe. Salinas larga. Roberta na cobertura. Bia no levantamento. Que bola para a Drusilla. Defesa da Salinas. Vem Verásio na entrada de rede. Passando pelo bloqueio brasileiro. Décimo ponto da Argentina. E segue o papo aí do Guilhermo Cáceres com a levantadora Martinelli. O time brasileiro tem que entender que as jogadoras de extremidade da Argentina são mais baixas. A Reynoso tem 1,76m. A Verásio tem 1,78m. O time tem que estar ligado que são jogadoras mais técnicas. Roberta acionando a Sheila. Sheila na paralela. Não deu para a defesa ali da Martínez. Décimo oitavo ponto brasileiro. Quer saber mais sobre vôlei? Acesse globesport.com na aba podcasts. Lá você encontra o Jornada das Estrelas. O programa dedicado ao vôleibol. Já são 15 episódios disponíveis, hein? Saque da Sheila. Recepção da Reynoso. Martinelli com o Farriol. Largadinho. A Drusilla pôs para o alto. Bright para a Amanda. Da Pontaço do Brasil. Sexto ponto da Amanda na partida. Aliás, a gente estava com problemas aí em competições com a novela Dona do Pedaço. Já temos três aí, hein, Bruno? Botar mandinha nesse bolo aí também para a gente tentar ficar na frente dessa concorrida novela A Dona do Pedaço. Saca mais uma vez a Sheila. Nove pontos à vantagem brasileira. Sacou para fora a Sheila. Vai para o saque agora a Farriol. Carol está em quadra. Roberta com o passe na mão. Sheila pisou. Está no fundo da quadra. Pisou na linha dos três. Nessa tentativa de Pipe. Está à esquerda aí da Sheila. Nenhuma dúvida. Andréia Viriato. Andressa. Também o Rubens. O Matheus. A Michelle e Maíra. Hashtag vôlei no Sport TV. Mais um saque da Farriol. Recepção da Drusilla. Roberta na China. Carol. Carol. Quase, quase a Polanyes conseguiu manter essa bola viva. Mais uma boa bola da Roberta nessa China. Fazendo uma bola a maior distância. Duas jogadoras na rede. Belíssima recepção da Drusilla também. A Carol. Mesmo num bloqueio duplo, conseguindo colocar essa bola no chão. Recepção da Reynoso. Martinelli no levantamento. Reynoso. Bola pra fora. Mais um ponto no Brasil. Diga lá, Alexandre Oliveira. Só pra confirmar que é a entrada da Carol na seleção brasileira, né? A central que está jogando já está na rede ali. E eu ia perguntar pra você, né? O jogo está mais tranquilo. Quer dizer que a Jô não veio, né? Só tem as donas no pedaço. É isso? É... Boa colocação da Alexandre Oliveira. Largadinha da Reynoso. Contra-ataque do Brasil. Drusilla não consegue atacar. Mas jogou muito bem essa bola ali pra cima da Martinelli. Reynoso tentou na habilidade. Bola pra fora. Brasil abre 10 de vantagem. Agora faz 22 a 12. Alteração na Argentina. A Sória voltou pra quadra aí mais uma vez. Posicionada a Drusilla. Nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Sacou bem pra cima da Sória. Martinelli de manchete. Sória larga. Tem bloqueio. E aí tocou na rede. A Sória é um time desorganizado, taticamente. Time argentino. Está sentindo um pouquinho, né, Bruno? Nem aqui é normal. A gente não está jogando contra jogadoras reconhecidas mundialmente. Tinha uma meninada que veio aqui pro Brasil fazer essa série contra a seleção brasileira. Polanes na China. Defesa da Drusilla. Roberta salva. Amanda joga de graça. Joga em cima da levantadora. Castro. Pra Sória. E a pica do bloqueio. Desce, Sória. Mais um ponto de bloqueio do Brasil no jogo, Fabi. São seis no total, Bruno. Muito bem no bloqueio, time brasileiro. A Carol dando seu cartão de visitas aí, fazendo o primeiro ponto de bloqueio dela. E esse da Drusilla. Mais um ponto do Brasil. Pra fechar bonito esse segundo sete. E pelo mesmo placar do primeiro. 25 a 12. Você vê de novo. Grande saque da Drusilla. Brasil abre 2 a 0. Vamos pra um rápido intervalo. Lembrando, vem aí a Copa do Mundo de Futebol Sub-17. Copa do Mundo do Brasil, hein? Sport TV. Somos todos campeões. De volta. Imagens da Arena Suzano em São Paulo. Você curtindo o amistoso de vôleibol feminino entre Brasil e Argentina. Tá 2-7 a 0 pra Seleção Brasileira. Duplo 25 a 12. Já já o início da terceira parcial pra você ligado aqui no Canal Campeão. Com os comentários da Fabi. Seleção Brasileira se preparando pro Sul-Americano e também pra Copa do Mundo. Um ponto de saque do Brasil, nenhum da Argentina. Em bloqueios 2 a 0 Brasil. Em ataques 15 Brasil, 8 Argentina. Foram 7 erros da Argentina. 4 erros da Seleção Brasileira neste segundo set. No set, 4 pontos da Amanda e 4 da Salinas. A Lorene é a maior pontuadora do jogo. Com sete acertos. A análise aqui no Canal Campeão é da Fabi. Mais um segundo set de domínio total e absoluto da Seleção Brasileira. Imprimiu um bom ritmo ali nesse volume que tá tendo no sistema defensivo. Você vê que o time vem com uma proposta de jogo muito clara. arriscar bem o seu saque, compor e fluir bem com esse sistema defensivo que começa pelo bom saque, o bloqueio e a defesa bem posicionada. Mais um segundo set onde a Seleção não foi ameaçada em momento algum. Vamos pro início do terceiro set. Vai sacar a Roberta, começando como titular. A gente vê também a Camila Bright em quadra, a Sheila e também a Carol. Uma seleção brasileira modificada pra esse terceiro set. Lembrando que a Supercopa Feminina começa no dia 1º de novembro, a masculina no dia 6º do mesmo mês. E as Superligas começando no dia 9º de novembro, a Superliga Masculina e a Feminina no dia 12º do mesmo mês. E os playoffs disputados em melhor de três jogos, incluindo as finais. Recepção da Reynoso. Martinelli levanta, Salinas ataca, tem bloqueio pra cima dela. Roberta chamando a Sheila. Defesa da Castro, Martinelli, repete pra Salinas, toca no bloqueio brasileiro. Roberta salva, Sheila de manchete. Largada da Drusilla não cai. A Argentina tem mais uma chance. Verázio, ponto da Argentina. Terceiro set já começando com um grande rali. E a Verázio definindo, ela que tem 1,74m. 23 anos, jogou a última temporada no Vila Dora da cidade de Santa Fé. Ficou ainda três temporadas no Rosário. E sacou muito pra fora agora. Primeiro ponto do Brasil no terceiro set. Hashtag vôlei no EsporteV. Kelly Gomes, Joel Júnior, Fábio Henrique, Regnaldo Pinto, Marisa Souza, Olga Cerqueira. Todos conosco. Passe vem na mão da Martinelli. Entrada de rede, Reynoso. Defesa da Camila Bright, mas o ponto é da Argentina. O time da Argentina vem tentando fazer alguma coisa nesse início, nessa parte inicial do jogo. Tentar ficar próximo no placar. Mas comete erro. O time, as meninas, que tentar entender que o saque forçado, botar uma bola em jogo, nem sempre forçar demais o saque, é bom negócio. Tentar jogar de igual pra igual, partir de um bom saque, mas não cometer tantos erros nesse fundamento. Se deu bem agora a Verardo, central argentina. Sacando mais uma vez, sacando pra cima da Drusilla. Grande recepção da Drusilla. Calma pelo meio. Ótimo trabalho da Drusilla no fundo de quadra. Até porque, Bruno, o jogo começa pelo saque. Se você não consegue estar jogando com um adversário que é melhor tecnicamente, se você não consegue colocar essa bola em jogo, fica facilitada a vida do seu adversário. Dali é que parte o início da jogada. Saque da Carol. Bola pra fora. Quarto ponto da Argentina. Já dá pra dizer que é o melhor momento da Argentina no jogo. E liderando, fazendo 4x2 pra cima da seleção brasileira. Saque da Salinas. Grande saque da Salinas. E nesse ângulo longitudinal deu pra gente perceber a curva que essa bola fez, dificultando ali pra Drusilla. O Brasil teve problemas nesses saques argentinos no primeiro confronto, morrendo um pouco mais à frente. Tá ligado ali. É o segundo ponto de saque feito pela equipe da Argentina na partida. De novo a Salinas. De novo na Drusilla. Se atrapalha a Drusilla. Vacilou a Farriol. Sheila, largada alta. Castro na cobertura. Reynoso fica no bloqueio. Do plasso brasileiro. Pra frear um pouco o ímpeto da seleção argentina. Bola de bloqueio foi da Bia. Você viu na repetição. Tá no saque a Sheila. Recepção foi da Verázio. Reynoso. Defesa da Camila Bright. Contra-ataque brasileiro. Drusilla na pipe. Pega no bloqueio. Castro salva. Bia na bola de cheque. E o Brasil empata o terceiro set. 5 a 5. Quarto ponto da Bia na partida. A gente vai conseguindo. Boa defesa da Camila Bright. Você vê que a jogadora Reynoso ali na entrada de rede. Alivia um pouquinho o ataque. A Camila Bright com qualidade coloca na mão da Roberta. Vai de novo a Sheila. Grande saque da Sheila agora. Brasil 6. Argentina 5. 5. Só corrigindo 5 a 5. O Brasil empatou agora. Martinelli. Reynoso. Toca no bloqueio e vai embora. Tem que ficar ligado a equipe do Brasil nessa partida. Teve também problemas no último set. No terceiro set. No primeiro confronto. Baixou um pouquinho a guarda. Entender que esse time da Argentina não tem muito o que perder não. Vai tentar deixar o seu melhor na partida de hoje. Um bom teste aí nesse terceiro set. Saca bem a Reynoso. Roberta levanta. Sheila. Que defesa da Castro. Tenta com o pé ali a Fariol. Mas o ponto é brasileiro. Bruno. Diga lá, Alexandre Oliveira. Com a seleção brasileira tem alguns desfalques hoje. Porque a Sueli está em recuperação de uma lesão também da de fora. A Líbero. A Fabiana com a lesão na faceta de plantar. A Tandara também teve desconforto no seu pé direito. Também está sendo poupado. E o Zé Roberto hoje está sem o seu fiel escudeiro. O Paulo Coco. O Paulo Coco passou por uma cirurgia no joelho hoje. Já mandou foto aqui dizendo que está tudo bem com ele. Está se recuperando muito bem. Até perguntar para a Fabi se ela lembra quando foi a última vez que o Zé Roberto na seleção brasileira trabalhou sem o Paulo Coco. Duvido ela lembrar. Saque da Fariol. Bola para fora é uma pergunta difícil, hein, Fabi? A gente deseja aqui uma grande recuperação para o Paulo Coco. É, desejar boa sorte para o Paulinho, que certamente está nos assistindo aqui. Deixar um beijo para ele. Olha, essa pergunta do Alê é complicada. Não me lembro não. Só se fosse algo programado, né? Vamos dizer assim. Mas não me lembro de ter visto essa dupla distante uma da outra, não. Grande saque da Bia agora. Brasil passa à frente. Oito Brasil, sete Argentina. Famosa quina ali da Reynoso. Hashtag vôlei no Sport TV. Nicolas está por aqui. Também a Lívia, a Caroline, o Paulo Roberto, Jorge Mota, Hilária Chacrian, Rô Carvalho Mendes. E a Reynoso se complicando de novo na recepção. Agradecer o carinho também do Adão Donizete, do Ítalo Costa. Obrigado pelas mensagens. Muita gente perguntando, Bruno, por que que o time argentino optou por vir com o time B, né? Digamos assim. A seleção da Argentina já jogou quatro competições esse ano. E depois da medalha nos Jogos Pan-Americanos, medalha histórica, nesta. É um lindo insight no treinador. É aqui que a gente optou por dar menos jovens, dar menos descanso para aquelas que entraram para a história do vôleibol argentino. Até porque tem, além dessas duas próximas competições que a seleção brasileira também vai disputar, que é o Sul-Americano e a Copa do Mundo, tem talvez a competição mais importante desse quadriênio, digamos assim. Porque em janeiro, esse pré-olímpico que você já citou, é a chance de poder disputar mais um Jogos Olímpicos, né? Pela segunda vez na sua história, o time argentino. A Argentina que vem da sua primeira participação olímpica nos Jogos Rio 2016, vencendo um jogo na fase de grupos contra Camarões por 3x7x2. Ataque da Verázio, bola para fora. Agora, décimo ponto, Brasil. Bruno. Oi, Ali. Só para responder a pergunta que eu fiz, que é muito difícil mesmo, eu também não sabia. Perguntei para o Zé Roberto antes do jogo. O Paulo Coco não foi no Mundial de 2006. Ele trabalhou com o Claudinho naquele momento. Hoje ele está com um vagão, também faz parte da comissão técnica do Brasil. Que defesa da Drusilla, uma pena. Essa bola fica na quadra brasileira. Oitavo ponto da Argentina. Vai para o saque a Martinelli. Saca para fora. Décimo primeiro ponto do Brasil. O Brasil abre 11 a 8. Lembrando que teremos a Copa Brasil no mês de janeiro. Fase final da Copa Brasil masculina nos dias 24 e 25 de janeiro. E a fase final da Copa Brasil feminina nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Calendário 19 e 20 tomando forma. Temporada de clubes que vai começar. E tem bloqueio brasileiro para cima da Salinas. E atuação no bloqueio do time brasileiro, viu Bruno? Muito bem nesse fundamento. Foram 4 pontos no primeiro set. 2 pontos no segundo. Já faz mais 2 nesse terceiro. Vai para mais um saque a Roberta. 8 a 1 Brasil em ponte de bloqueio. E agora tem ex da Roberta. Beleza, Roberta. Você vê de novo. Sul-Americano começando dia 28 de agosto em Carramarca, no Peru. Saca mais uma vez a Roberta. Recepção de toque da Reynoso. Bola na entrada de Rede Salinas. Amortesta o bloqueio. Bright na cobertura. Roberta chamando o Drusilla. Pontaço do Brasil. Que contra-ataque foi esse? E a Drusilla veio rasgando na diagonal. Camila Bright entrou na frente da Amanda. Todo mundo que esteve fora nesses últimos... Principalmente nesses últimos tempos pela seleção feminina. Vontou com muito apetite. Por isso que eu disse que vai ser um trabalho bom para o Zé Roberto. Uma dor de cabeça boa que todo treinador gosta de ter. Porque todo mundo que voltou. Está no apetite, viu Bruno? 3-4 para o 4 e já o único. Não está querendo, ok? De acordo. Vamos, vamos. Hashtag vôlei no Sport TV. Muito obrigado a Juliana Cunha pelo carinho. Silvio José também conosco. Marcela Moreno. A galera da escola de vôlei de Miracema. Fabiana Rodrigues. Também a Andressa, a Milena, o Edilson, o Igor e o Ian em vitória da conquista na Bahia. E também a Rose Durães. Valeu pelas mensagens, galera. Martinelli no levantamento. Verásio na diagonal. Defesa da Roberta. Mais um contra-ataque brasileiro. Carol agora se complicou no levantamento. A Argentina tem a chance com Salinas. Toca no bloqueio brasileiro. Bright põe para o alto. Vem a Amanda na pipe. Defesa da Reynoso. Martinelli com Salinas. Fica no bloqueio. Voltou no pé. Mais um ponto de bloqueio para o time brasileiro. Depois de mais um bom rali. Olha que bloqueio da Sheila. Vamos ver se foi ela mesma. A paradinha ali foi ela mesma. Que pontaço de bloqueio do time brasileiro. Atuação daquelas... Para a gente guardar, né? Porque é um adversário que atacou pouquíssimas bolas. Fez poucos pontos em ataque efetivamente. Essa atuação do bloqueio brasileiro. Impressionante. Saca na rede agora a Roberta. Muito crédito nessa passagem. Nono ponto da Argentina. Só para complementar a informação, são nove pontos de bloqueio no total. Drusilla na recepção. Ela vem para atacar na paralela. Bola de aquecimento da Drusilla. Desce o sexto ponto do Brasil. O Brasil vai mexer. A Lorene vai voltar para a quadra. Está saindo a Drusilla. E a Argentina também mexeu. A Morena está de volta como líder na seleção argentina. Os detalhes na quadra com o Alexandre Oliveira. Vai direto para o saque. A Lorene, maior pontuadora do Campeonato Mundial Sub-20 em 2015. Campeã Mundial Sub-23. Grande saque da Lorene. Martinelli pelo meio. Não definiu a Verardo. Bright levanta de manchete. Vambora, Sheila. Vambora, Sheila. Defesa da Martínez. Ataque da Reynoso. E o ponto é da Argentina. Lembrando que no próximo final de semana vem aí o Super Praia, direto de Brasília. Torneio que encerra a temporada do nosso circuito brasileiro com as melhores duplas da temporada. Sábado, oito da noite e no domingo pela manhã. Saque para fora agora. Ponto de graça para a seleção brasileira. A transmissão do Sport TV 2 e do Sport TV 3 ao longo do final de semana. As emoções do Super Praia. No Brasil, Milka na quadra agora pela primeira vez. Saiu a Bia. Obrigado mais uma vez ao Alexandre Oliveira. Brasil 17, Argentina 10. Saque da Carol. Recepção vem na mão da Martinelli. Farriol. Ótima combinação nessa bola de velocidade. Décimo primeiro ponto da Argentina. Apenas o segundo ponto de ataque da Farriol. Você vê que o time argentino teve muitos problemas na recepção. Tinha até um bloqueio triplo ali na frente dela, mas teve médios em colocar essa bola para baixo. Farriol, melhor bloqueadora do Campeonato Sul-Americano Sub-20 em 2018. Boa recepção da Amanda. Sheila numa bola acelerada. Ponto do Brasil. Mais um ponto na conta da Sheila, o décimo oitavo da Seleção Brasileira. O sexto dela na partida. Olha só a velocidade que a Roberta dá nesse levantamento. Prontinha para sacar a Sheila. Meio no flutuante. Recepção da Reynoso. Martinelli com o Reynoso. Toca no bloqueio. Cobertura da Martinelli. Levantamento da Martínez agora. Reynoso. Na característica do voleibol argentino. Sem enfrentar o bloqueio. Foi na mão de fora da Roberta agora, a mão mais próxima da antena. Esse bloqueio chega duas vezes. O Zé Reynoso vai na categoria. Justamente buscando a Roberta ali na paralela. Comentários da Fabi aqui no Canal Campeão. Saque da Reynoso. Mergulhou a Amanda. Roberta com Milka. Ponto do Brasil. Milka, central de 1,90m, 25 anos. Jogou a última temporada pelo Barueri. E se transferiu para o Sesc Rio de Janeiro. Mais uma jogadora campeã mundial sub-23. Jogou no Pinheiros, no Valinhos, em São Caetano. Também no Osasco, em São Bernardo. Nasceu em Gameleira, na Bahia. Recepção ruim da Martínez. Essa bola não volta. E o Brasil fica a cinco pontos da vitória. Abre 20 a 12 nesse terceiro set. São seis pontos de saque do time brasileiro. No início dessa terceira parcial. Até o time argentino ameaçou uma certa reação. Mas o Brasil rapidinho retomou o controle da partida. Mais um saque acelerado da Amanda. Bola de cheque. Uma defesa impressionante agora da Castro. Amanda. Roberta na China. Milka toca no bloqueio. Está em jogo. Martinelli para Verázio. E o ponto é da Argentina. Com um brilho intenso agora da Líbero. O Castro defendeu uma bola de cheque de maneira espetacular. Estou corajosa. Ela acaba errando na recepção. Mas não foge da bola de cheque da Milka, não. Colocou para o alto. É guerreiro esse time argentino. Saque da Farriol. Recepção de toque da Lorene. Vem Lorene na entrada de rede. Ignorando a presença do bloqueio. Lorene jogando como ponteira. A gente está vendo ela e a Sheila em quadra. Ela está jogando como ponteira. A Camila Breit tentando ganhar um pouquinho mais de espaço ali. Para que ela fique com menos quadra. Oito pontos tem a Lorene na partida. Saque da Milka. Bem executado para cima da Reynoso. Verázio. Defesaça da Milka. Carol joga para o lado de lá. Martinelli com Verázio. Que defesa da Amanda. Sensacional. Valeu, Amanda. Que ponto foi esse? Premiada por uma grande defesa. E o Roberto deve estar muito feliz, Bruno. Ele falou sobre isso em diversos momentos. Nos pedidos de tempo da Argentina. No primeiro confronto. Queria um time bem na defesa. Um time ligado, mobilizado. O Brasil vai brilhando intensamente no saque, no bloqueio e na defesa. Vai de novo a Milka. Entrou com muita disposição a Milka. 22 Brasil, 13 e Argentina. Saque para cima da Reynoso. Martinelli com Verázio. Dá um tapa com muita categoria. A Argentina aqui no Campeonato Mundial do ano passado foi apenas a 19ª colocada entre 24 seleções que estiveram na disputa. Mergulhou a Amanda. Roberta levanta. Lorene larga. E essa bola não volta mais. 23º ponto do Brasil. Lorene vai ser o principal destaque do time brasileiro em termos de pontuação. Nono ponto dela. Principal pontuadora da equipe brasileira. Ainda tocou na bola a Martinelli, mas o ponte é brasileiro. Sacando Roberta. Recepção da Reynoso. Martinelli pelo meio. Verardo. A bola vai para fora. Match point para o Brasil. 24 a 14. O Brasil vai fazer mais uma vez. 3x7 a 0 para cima da Argentina. Vai a Roberta. Primeiro match point para o Brasil. Reynoso na recepção. Acabou. Vitória do Brasil. 3x7 a 0. 25 a 12. 25 a 12. 25 a 14. Com extrema autoridade. O Brasil passa pelo time B barra C da Argentina. E no total dos dois amistosos, 6 a 0 para a seleção brasileira. Fabi agora é pensar no sul-americano e também na Copa do Mundo. É isso, Bruno. O time brasileiro fez o papel que tinha que fazer. A preocupação era em atuar bem. Foi muito bem nesses dois jogos amistosos. independentemente da Argentina não ter mandado o seu time principal. A ideia era aproveitar. E aproveitar da melhor forma. E foi isso que a gente fez. Jogadoras agradecendo o carinho da torcida de Suzano. Suzano que recebeu muito bem a seleção brasileira. Tanto hoje quanto no último domingo. Torcedor que acompanhou de perto mais uma vitória no Brasil por 3x7 a 0. Hoje com mais tranquilidade. Na época tivemos um 27 a 25 no terceiro set no último domingo. Agora uma vitória mais tranquila. Duplo 25 a 12 e um 25 a 14 no terceiro set. O Brasil que hoje não contou com a Fabiana, com a Tandara e também com a Suelen. Foram preservadas. E lá na quadra é o trabalho de reportagem do Alexandre Oliveira. Falar aqui com a Macris, levantadora da seleção brasileira. O que você acha que serviu esses dois jogos amistosos aí preparatórios para o sul-americano, Copa do Mundo, para a seleção brasileira, Macris? Sim, eu acho que foi importante para o nosso entrosamento, para as meninas poderem se integrar ao grupo, ganhar um ritmo de jogo e a gente poder se conhecer melhor nesse esquema de jogo e tudo mais. Então é super importante para as meninas, eu acho que a gente pôde aproveitar bastante e agora focar nos campeonatos que estão por vir. Beleza. Opa, que susto que eu tomei. Feliz aniversário. Ela veio com um copo d'água, assim, juro que eu achei que ela fosse jogar em você. Essa bagunça é normal, né? A gente está acostumado. É normal, o bom é que é assim, clima de alegria, todo mundo descontraído, então é muito bom. Fica tudo um clima positivo, ótimo. Eu tomei um susto de verdade. Obrigado, Macris. Obrigado. Vou falar com a Sheila mais uma vez aqui também. Tudo bom, Sheila? Tudo bom. Um ponto de bloqueio de 3 em 3 anos está legal, né? Voltou aos poucos, assim. Como é que você se sentiu depois dessas duas partidas? Acho que foi bom estrear no Brasil, foi bom jogar um pouquinho. Ainda estou abaixo fisicamente, mas estou recuperando força. E é isso. Jogar, acho que ninguém desaprende, né? Eu joguei a vida inteira e agora eu só ganho a força mesmo. Hoje, você, tipo, de 0 a 100%, você acha que você está como? Ah, 30%. No jogo eu estou 100%, porque eu sei jogar, mas assim, de parte física eu estou 30% ainda. Acho que, de voltar a jogar em alto nível, a gente percebe que você vai. Mas a gente espera mesmo a Sheila, de sempre que a gente viu. Você também está confiante nisso, que é possível chegar nesse nível de Sheila? Sim, tenho certeza que sim. Eu sou uma jogadora que nunca tinha problemas físicos sérios, então é só realmente ganhar força e daqui a pouco eu estou aí voando de novo. Mas é legal, né? Ficar um tempo afastado e voltar, cada momento é especial, né? Com certeza. Sempre eu voltei e eu tive certeza que eu queria muito quando eu senti o mesmo friozinho na barriga de sempre. Então, eu estou no lugar certo e aqui eu quero ficar ainda. Vamos ver esse ano, ver no Minas também. Vamos ver o ano que vem a gente pensa. Obrigado, Sheila. Boa volta, então, para a Sheila. Bruno. Legal, Fabi. É importante a gente ver essa confiança nas palavras da Sheila também, né? A Sheila é uma jogadora de extrema personalidade, confiança. Ela entende a sua importância para o voleibol brasileiro, sabe que está abaixo fisicamente, vai correr atrás disso. Esse frio na barriga é extremamente importante. Ela, mais do que ninguém, sabe disso. Depois de duas medalhas olímpicas de ouro, a última Olimpíada do Brasil não foi tão bem, mas ela foi uma das líderes da equipe, uma jogadora reconhecida mundialmente. e sabe da responsabilidade que tem. E está voltando para a seleção, muita gente questionou em relação à volta das meninas. Acho que eu já tinha ouvido o Marco Freitas falar em relação a isso também. Talvez o jogador que tenha condições de fazer isso seja a Sheila, né? Pela história dela, por tudo que ela representa para o voleibol brasileiro e pela consciência que ela tem. Isso é... Essa sinceridade da Sheila é conhecida por todos nós. Vamos voltar à quadra, Alexandre Oliveira, com outros personagens desse jogo. Falar com a Bright, né? Para a gente fechar o cinto de todos os jogadores que voltaram aí nesse fim de semana. Como é que você se sentiu? A seleção está a mesma de quando você deixou a seleção? É, tiveram várias mudanças na época que eu estava. Só que voltei a me sentir em casa, estou me sentindo super bem. As meninas me receberam bem, o Zé, a comissão técnica, me recebeu bem. Então, já estou confortável, já estou me sentindo em casa e já estamos treinando com tudo. A sua função hoje, ela é bem concorrida, né? Como é que você vê essa concorrência como líbero da seleção? É, na seleção sempre vai ter concorrência, né? Que sempre estão as melhores. Então, eu não esperava menos que isso. A Leia e a Su são grandes líberos. Eu sei que eu vou ter que correr bastante para eu conseguir realizar meu sonho, que é jogar uma Olimpíada. Mas eu estou disposta a isso, voltei para isso. Vou treinar muito, se Deus quiser, conseguir minha vaga. Manda um beijo para a Lice para a gente encerrar. Beijo, amor! Beijo! Beijo, paixão! Beijo, pai! Beijo, mãe! Beijo para todo mundo. Bruno, aproveitou bem a oportunidade a Camila Bright. A melhor líbero da última Superliga, Fabi. É, já tinha muitas chances de estar por aí. Que bom que resolveu essa questão na vida dela, porque é uma jogadora de extrema categoria, qualidade. Só ganha o Brasil com a volta da Camila Bright também. É isso, deu o Brasil mais uma vez. 3-7 a 0 para cima da Argentina. Obrigado, Fabi. Agradecer demais ao Alexandre Oliveira, toda a nossa equipe de retaguarda. E a você que esteve conosco. Valeu demais a sua companhia. Você que bombou a hashtag, vôlei no Sport TV. Muito obrigado. Eu te vejo na próxima. Sport TV. Somos todos campeões. E aí E aí